A Ravim foi criada numa altura em que o foco era dar assistência às vítimas das minas. Para hoje, no Mais Vida, vamos conversar com o Sr. Manuel Amis, Presidente do Conselho da Administração desta rede. E agradecemos a sua presença aqui. Neste momento, sabemos que a partir de 2015, Moçambique foi livre das minas. Neste momento, quais são os projetos da Ravim? Podemos dar assistência na sua essência, que é meios de compensação a algumas pessoas, alguns sobreviventes e também pessoas com deficiência no seu geral. Não podemos abranger a todo mundo. Isto devido ao saco azul, e eu digo ao saco azul, que é a profundeza das nossas capacidades. Assim como podemos também apoiar alguns projetos de rendimento. Isto dizer concretamente a província de Gaza, nos distritos da Macia, Chocue, Massigiri, Chibuto e o próprio distrito de Gaza, Sede Xaixei. Há muita gente que ainda espera por estes apoios. Há muita gente que ainda espera para a sua reabilitação física. Quer ter uma prótese, ter uma canadiana, porque nós até encontramos pessoas com próteses feitas de tronco. Isto encontramos aqui, aqui perto, em Magud. Encontramos pessoas assim, andarem, encontramos inclusive em Mabalani. Mas isto deve-se ao quê? A não transportar estas pessoas para cá para poderem receber esta assistência na sua essência. Isso deve-se à profundeza das possibilidades financeiras. Como é que aquela pessoa que está em casa a nos assistir, que foi vítima de mina ou de um engenho explosivo, pode se beneficiar dos trabalhos da Revim? As condições é somente elas se aproximarem a nós, não é? Nós temos os escritórios na Avenida Milagre Maboto, dentro do centro de reabilitação física, onde está a escola comunitária da DEMO, onde estudam crianças surdas. Então, é uma questão de nos aparecer. Nós estamos aqui das 8h até as 17h. Mesmo sabendo que é o novo elenco da Revim, queria saber do senhor presidente quais são os planos para o futuro. A formação das vítimas de minas e de outros engenhos explosivos, a sua capacitação, a sua reabilitação, a sua inserção na sociedade. Também iremos nos focalizar muito na produção, produção de alimentos, assim como a formação vocacional. Isto é o que nós, inclusive a assistência iremos fazer o acompanhamento junto ao Ministério da Saúde, não é? As direções provinciais iremos fazer com que elas tenham esta abertura para poder se, tomando em consideração mesmo que a assistência à pessoa com deficiência é grátis, mas há esta questão de tomar em consideração a vítima de mina porque tem mais um acréscimo que é o trauma. Exato. O trauma em duas vertentes. Trauma porque ele conheceu o correr, ele conheceu o conduzir algo que lhe leve mais próximo, ele conheceu ter alguém ao seu lado, sua esposa esteve bem e tudo, e hoje ele se encontra numa situação que não pode dar resposta em 100%. Muito obrigado, senhor Manuel Amis, o presidente do Conselho de Administração da Rede para a Assistência às Vítimas de Mina, que nós conversamos aqui em termos dos projetos desta rede, não é? e para si que esteve na nossa companhia, agradecemos a sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.